Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje desde a New Hope Fertility Center aqui em Nova York. Boa tarde, Jéssica. Jéssica, eu vou pedir para vocês, não consegui colocar aqui no periscope, mas não sei se você vai me ouvir bem. Vamos transmitir pelo Facebook, não sei se vocês conseguem nos ver. Isto é em Nova York, na New Hope Fertility Center. Olha, estamos aqui, um lugar muito bonito. Boa tarde, Aluana. Estamos também aqui no Facebook. Um lugar muito bonito na recepção da New Hope Fertility Center, no Central Park. E vocês conseguem ver um pouco aqui. Deixa eu ver, olha. Está aqui, muito bonito tudo. Boa tarde, boa noite, Regiane. Então, hoje, um lugar diferente, um lugar muito, muito bonito. Realmente, eu adoro essa região. Estamos no que se chama Columbo Sairco, que é esse balão que temos aqui. Esse balão está no Central Park, é tudo que estamos vendo aqui atrás. E esse é o balão. Boa noite, Luciane. Boa noite, Cristiane. Pessoal do Periscope, eu vou deixar. Eu vou deixar aqui, Jéssica, que está no Periscope. Vou pedir para vocês me seguirem no Facebook, porque não consigo estar nos dois lugares, no Periscope e no Facebook. Boa noite, Águida. Então, dá para ver muito melhor aqui no Periscope. O Periscope dá para ver bem. Mas no Facebook vamos continuar, que vamos começar a falar a respeito da Mini FIV, do FIV em ciclo natural e das novidades que temos agora. Um abraço ao pessoal do Periscope. Me sigam agora. Busquem o Dr. Júlio Vogetti no Facebook e vocês vão conseguir assistir esse vídeo ao vivo no Periscope, ok? E no Facebook. Vamos fechar aqui, pessoal, só para poder falar com vocês. Muito bem. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Um prazer ter você aqui. Pessoal, estamos aqui desde a New Hope Fertility Center em Nova York. Que realmente sempre passo. Quando eu posso, passo, acabei de estar conversando com o Dr. John Zhang. O Dr. John Zhang foi o criador e quem desenvolveu e mudou esse tipo de tratamento que era só comprimidos e poucas injeções. Mas ele melhorou a técnica, aumentou a chance de gravidez e hoje estamos com uma técnica de Mini FIV com ótimos resultados. Estava conversando com ele agora há pouco ao respeito do que ele acredita que vai acontecer com a Mini FIV e essa técnica. Por quê? Porque realmente estamos muito confiantes. Até temos aí, temos aí, acabou de entrar a Shirley. A Shirley, não lembro se ela fez. Acredito que ela fez Mini FIV também, mas tudo bem. Boa noite, Angela. Boa noite, Washington. Boa noite, Elza. Como estão todos aí no Brasil? Aqui, uma temperatura ótima. Realmente, eu vim de bicicleta hoje. Vim de bicicleta até aqui. Estou bastante perto. São uns dois quilômetros. Muita gente, vocês vão ver que anda em bicicleta. Boa noite, Helena. Já respondo para vocês e podem pôr todas as suas perguntas também. Boa noite, Paulo. Podem ir pondo todas as suas perguntas, suas dúvidas ao respeito. Eu realmente estou gostando muito de estar aqui, porque só de ver lá para fora, eu já fico feliz. Daqui a pouquinho, vou andar um pouquinho aí pelo Central Park também. E peço desculpas por estar aqui obstruindo a vista de vocês do Central Park. Muito bem. Então, estive agora, agora conversando com o Dr. John Zhang. O Dr. John Zhang é o médico nos Estados Unidos, que é mais especializado na área de mínima estimulação e com o maior número de ciclos de mínima estimulação. A New Hope, que é onde estou hoje aqui transmitindo, estou na recepção da New Hope, é o centro número um em ciclos de fertilidade de Nova York. Isto faz com que realmente a quantidade de tratamentos que eles fazem, o desenvolvimento da técnica realmente dê possibilidades a mais pessoas e com os resultados ótimos. Então, isto faz com que a procura aqui nos Estados Unidos seja cada vez maior. E como conversava com ele, pacientes minhas, e também ele falava, acontece a mesma coisa conosco aqui, pacientes que fizeram fertilização in vitro convencional e que fazem uma mini-fib porque foi na nossa clínica ou porque ela quer um tratamento menos agressivo, ela sempre fala, doutor, eu poderia fazer uma, duas, três mais tratamentos de mini-fib, mas eu não voltaria a fazer uma fertilização in vitro convencional. Mas por que que acontece isso? Acontece isso pela simplicidade, por como que é o tratamento muito menos agressivo, a quantidade de injeções muito menos agressivas. E hoje, com o desenvolvimento da técnica, a taxa de gravidez é muito boa e não precisamos de 15 óvulos com muitos embriões e deixar muitos embriões sem transferir. Ninguém quer realmente ter embriões que não possam ser transferidos. Ninguém deseja ter embriões pendentes e ter conseguido engravidar e que fiquem esses embriões pendentes aí e que não possam dar um destino. Não todos vamos querer dois, três, quatro filhos, então fazer as coisas de uma maneira menos agressiva, conseguir os embriões de uma maneira suficiente para uma gravidez, já é o, provavelmente este seja o futuro dos tratamentos, né? Muito bem. Bem, vou olhar um pouquinho isso aqui, as perguntas. A Regiane diz, quero fazer mini-five, meu esposo tem baixa qualidade, sendo somente 12%, qual é a chance de sucesso? A chance de sucesso realmente depende muito da idade. A idade da paciente é o principal fator. A quantidade de espermatozoides, a partir que nós temos uma qualidade moderada, a quantidade realmente não é tão importante. Mas a qualidade, sim, é o nosso principal ponto que vai decidir se vamos ter uma gravidez maior ou pior. O fator masculino, ele afeta quando a qualidade do semen está muito baixa. Mas quando a qualidade do semen é moderada, nós não temos problemas e não muda a taxa de gravidez de maneira considerável. Então, mantemos a taxa de gravidez, que principalmente depende da idade da mulher. Como que... Regiane, então, o principal para você seria saber exatamente a sua idade, outros fatores. Mas a taxa de gravidez, e eu sempre falo isso para todas as pacientes, a taxa de gravidez, nós temos que considerar que vai ser por volta de um 30% a 40%. Vamos ter casos onde a primeira transferência vamos ter um embrião e vamos ter um bebê. Mas eu sei que vocês vão falar, bom, mas isso é difícil. Olha, qualquer especialista que fala que a quantidade de bebês nascidos, nos pacientes deles, nos tratamentos de reprodução, vamos ser mais claros, nos tratamentos de reprodução, a taxa de gravidez de nascidos por início de tratamento não passa de 40%. Nosso objetivo sempre é buscar o melhor embrião com a melhor qualidade para ter menos transferências e uma maior taxa de nascimentos. Eu não transfiro praticamente dois ou três embriões, a quantidade de embriões que eu transfiro é 1.7. Então, minha média já é abaixo de 2, porque transfiro muitos casos um único embrião. E por que eu faço isso? Faço isso porque isso vai ser o que vai me dar, cada vez que uma paciente engravida, maiores chances de se viver na cera. E se eu transfiro dois embriões, tenho 50% de chances de que se essa mulher engravida, esses bebês vão nascer prematuros. Eu não quero bebês prematuros. Então, se eu estou produzindo bebês prematuros só pelo fato de querer acelerar essa taxa de gravidez, eu quero aumentar a taxa de gravidez, vou transferir dois, três embriões. Isto não aumenta a taxa de gravidez. Isto vai aumentar a taxa de bebês nascidos antes do tempo. Vai aumentar a taxa de complicações. Vai aumentar os partos prematuros. Vai aumentar o número de bebês que vamos perder também. Então, hoje já não se fala mais ao respeito de taxa de gravidez e uma transferência única. Se fala ao respeito de quanto tempo eu demoro para engravidar ou qual é a taxa de gravidez que eu tenho durante a transferência de todos os embriões que eu consegui em um único tratamento. Mas a transferência é de todos. Então, não podemos comparar transferência de um único embrião com uma transferência, por exemplo, de fertilização in vitro convencional de dois. Isto, nós vamos ter sim uma taxa maior de gravidez nesse mês que transferi dois. Mas se eu iria transferir um e depois outro, a quantidade de grávidas no final vai ser igual. Então, se vai ser igual, eu posso transferir esse mês um. E se não engravidei, o mês que vem eu transfiro outro. E por que que isto acontece? Acontece porque hoje temos uma técnica de vitrificação, que se chama, que é a técnica para congelar os embriões, que é uma técnica de altíssima qualidade e que mais de 90% dos embriões, 85, 90% dos embriões vão sobreviver. E se eles vão sobreviver, eu não preciso me preocupar de que eles estejam congelados ou não. As melhores taxas de gravidez, então, são com... Sim, vamos ter uma melhor taxa de gravidez transferindo mais embriões. Mas não é objetivo transferir mais embriões em gravidar de gêmeos ou trigêmeos. Eu sei, sempre que eu falo, e eu sei que muitas de vocês devem ficar bravas comigo, às vezes, dizer, ah, não quero transferir dois, não quero transferir três. Porque sim, o que se acreditava antes era, aumentamos o número e tudo isto. Mas a ansiedade hoje vai nos custar o quê? Vai nos custar ter um bebê nascido de maneira prematura. Então, eu tenho que segurar minha ansiedade, transfiro um embrião, se não engravidei mês que vem, transfiro outro, se não engravidei mês que vem, eu transfiro outro. Mas eu quero uma gravidez de um bebê único, que me dê um bebê sadio, depois das 37 semanas de estar grávida. Então, um bebê que não vai ter complicações. E aqui na New Hope, por exemplo, se transfere só um embrião. Sempre, 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 indiferente da idade, eles transferem um. Um. Então, e ainda mais quando estes embriões tiveram uma análise genética, nós vamos transferir ainda com maior tranquilidade um único. Porque aí sim a taxa de gravidez vai lá para cima de 50%. Realmente vai passar de 50% se nós temos um único embrião, mas com uma análise genética prévia. E faço muito nesses pacientes que elas têm uma taxa, têm uma idade de, às vezes, mais de 39, 40 anos. Ou que já tiveram várias falhas em tratamentos anteriores. E estamos na busca do embrião ideal, do embrião com a melhor taxa de gravidez. Para evitar algum embrião que possa ter uma alteração, ou como alguma síndrome. Então, se tiver alguma síndrome, nós temos chances de abortamento, chances de que não aconteça uma gravidez, ou chances de nascimento de um bebê com muitas dificuldades e problemas, que possa não ter compatibilidade com a vida. Então, fazemos análise genética em pacientes acima de 41, 42 anos. Nesses casos, se eu achei este embrião cromossomicamente normal, fiz análise genética, análise dos cromossomos, e o embrião estava normal, esse embrião tem um potencial altíssimo. Altíssimo. E podemos estar tranquilos de que vamos pensar em 50% transferindo um único embrião. Claro, nós vamos cuidar de ter um endométrio super bem preparado, de estar no momento ideal, e para que a gente não tenha outro tipo de complicações. Mas esse seria o tratamento ideal. Estou vendo que tem muita gente que acabou de entrar, e eu sou o Dr. Júlio Vogetti, ginecologista, especializado em fertilização in vitro. Estou aqui na New Home Fertility Center em Nova York, o centro que desenvolveu aqui nos Estados Unidos a técnica de mini-fib, que é a técnica que nós fazemos a maioria de nossos tratamentos, a fertilização in vitro em ciclo natural. E eu estive hoje conversando a respeito disto com o Dr. João Zan, que é o diretor aqui da clínica, e até ele nos permitiu de que a gente esteja aqui na clínica dele. Olha, estamos aqui na recepção, já não tem atendimento, para que vocês vejam, já não tem mais atendimento. Uma clínica que faz 4 mil tratamentos, mais de 4 mil tratamentos de fertilização in vitro, com a técnica de mini-fib por ano. Então, mais de mil tratamentos. E aí vejo que tem alguns slides de algumas pacientes que realmente fizeram mini-fib, tivemos ótimos resultados, até para congelar óvulos. Então, Regiane, a taxa de gravidez, e ela me perguntava qual que era a taxa de gravidez com a técnica de mini-fib. Realmente, a taxa de gravidez vai ser o melhor que você consiga. Temos um laboratório de ótima qualidade que vai nos dar o melhor possível. Se precisamos de mais embriões, queremos mais embriões, queremos fazer mais, podemos estimular mais também, mas aí vamos ter mais embriões sobrando. Boa noite, doutor. Uma doadora, uma pessoa que quer doar óvulos, como que funciona a doação de óvulos? A doação de óvulos, ela funciona. De que uma receptora tem que escolher você. Então, se uma receptora está feliz com o que ela está vendo de características, ela vai aceitar e vai pedir você como doadora. Mas, se for o caso de que nós estamos com sobrepeso, imaginem vocês escolhendo uma doadora. Olha, eu vou escolher uma doadora. Quem você vai escolher? Uma pessoa que está com sobrepeso ou uma pessoa que está com o peso normal. Em geral, isto é um ponto muito importante que as doadoras precisam saber. Desculpa que estou mexendo aqui, que vejo como se fosse uma sombra aqui, mas não sei se dá para ver bem ou não. Mas, bom, tem muito reflexo. Hoje tem muito sol. Então, quando vamos doar óvulos, precisamos realmente cuidar de tudo. Precisamos cuidar do peso. Precisamos cuidar. Por quê? Porque a receptora vai nos escolher. E se a receptora vai querer uma doadora, porque ela vai pensar que seu filho ou sua filha vai ser, possivelmente, como essa doadora. Ela está passando, como doadora, você está passando 50% da genética para ela. E se você está passando 50% da genética para ela, o filho dela vai ter essas características. Ela vai querer alguém que esteja em boa forma. Então, é muito importante nos cuidarmos. Muito bem, vejo que temos muita gente no bate-papo. Já fiz uma adrica, já fiz ressonância na região pélvica, histerosalpingografia, tudo de rotina, tudo ok. Minha preocupação é que não consigo gravidade, já tenho 36 anos. Drica, 36 anos. Indiferente dos exames, se passaram mais de seis meses, você precisa consultar um especialista em reprodução. Quero ser doadora de óvulos. Já falou, tenho 32. Regiane, acho que você já mandou em mente, mandamos semana que vem. Não estou na clínica para poder te ajudar mais. Martim, um abraço. Danilo, um abraço para o doutor Danilo. O doutor Danilo Manente, ele está nos assistindo, não sei se ele ainda está aqui, mas o doutor Danilo cuida de muitas pacientes, muitas das minhas pacientes, ele, a esposa dele, e também estamos cuidando de várias pacientes que ele encaminhou. Obrigado, doutor Danilo. Um abraço aqui desde Nova Iorque para você também. Lailana, um abraço. Rafael, Lailana, obrigado. Meu médico favorito, diz. Patrícia, boa noite. Andi, a Elsa, Tamara, que já nasceram os filhinhos. A Jéssica, um abraço. Juliana, muito bem. Juliana, Central Park, agora percebeu a Juliana. Marcília e a Elsa falando de que já está quase, quase nascendo a filhinha dela. A Elsa fez uma mini-five. E realmente foi uma experiência muito boa. Muito bem, estou aberto a perguntas. Bom, muito bem. A Patrícia, boa noite, doutor. Tenho 29 anos, fiz transferência. Estou em dia 10, sem sintomas. Esse dia 10 é dia 10 depois da transferência ou não? De qualquer maneira, ontem eu vi um post, ontem, há dois ou três dias, um post onde falavam a respeito dos sintomas da FIV. quando os sintomas da FIV quando a Alexandra não ouviu. Está chique, doutor, né? Está chique, será? Está chique, será? Fazendo certo. Está chiando o som. Me avisa se vocês não estão me ouvindo. Ah, chique, aí está a Alexandra, muito bem. Patrícia, então, continua. Se nós transferimos, vi um post ontem ou antes de ontem a respeito das características de quando podemos predizer predizer se uma paciente, pelos sintomas, se uma paciente está grávida ou não. Então, ela começou falando, era uma doutora, que ela falava que podemos sentir cólicas, que podemos sentir sono, que podemos sentir um pouco de enjôo, que as cólicas podem ser fortes, que às vezes um pouco mais de secreção, várias coisas. Mas no final ela fala, mas também podemos não sentir nada. ou todos esses sintomas, todos esses sintomas, ouvindo Patrícia, todos esses sintomas podem estar na paciente que está utilizando progesterona, que são todas as de FIV, que estão utilizando progesterona. Por quê? Porque a maioria dos sintomas não são pelo embrião. A maioria são, a maioria e os mais frequentes são pelo uso dos hormônios que nós damos para vocês, que é o mesmo hormônio que deveria vir da gravidez. Se temos gravidez, esse hormônio pode subir um pouco mais e vocês vão sentir. No caso da fertilização in vitro, que transferiu a fresco. Então, aí você pode chegar a sentir um pouco mais de sintomas. Mas, realmente não temos um sintoma que diga, olha, isto é gravidez ou isto não. Tenho pacientes que chegam, estão grávidas, nós fazemos o ultrassom das seis semanas, coloco o ultrassom transvaginal, mostro para ela, embrião batimento, e ela me diz, doutor Júlio, se não fosse que eu sei que o doutor está fazendo o ultrassom em mim, eu não conseguiria lhe dizer que, não conseguiria lhe dizer que estou grávida. Só um segundo, pessoal. Está saindo já? Está bom, já fecha aqui. Está bom? Eu vou fechar em um segundo, ok? Oh, meu, porque eu vou fechar em cinco minutos. Sim, oh, ok, ok. Três minutos? Ok, pessoal, olha, aí já veio a moça da recepção me dizendo que fecham as quatro minutos. Mas o que nós vamos fazer vai ser, eu vou continuar com vocês. Temos um Starbucks aqui pertinho, realmente se estende muito mais, né? Se estende muito mais do normal, sempre, e nós sempre vamos uma hora, mas eu desço e converso com vocês mais um pouquinho desde outro local, ok? Um abraço, até mais, e volto daqui a pouquinho com vocês. Tchau, tchau. Está fechando aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.